E aí pessoal, esse vídeo aqui é para quem não está conseguindo conectar a sua Mi Band 5, perdeu conexão e está dando alguns erros também, serve para diversos problemas envolvidos com a Mi Band 5. Às vezes não está sincronizando direito, são diversas coisas que você pode utilizar esse vídeo para consertar a conexão entre seu celular e a Mi Band 5, questões de dados. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. E já sabe pessoal, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber todas as dicas sobre Mi Band 5, outras Mi Band, seus aplicativos e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. Com a Mi Band 5 em mãos, o que a gente vai precisar fazer é esse procedimento eu passo para muitas pessoas e funciona pessoal, ajuda pelo menos 90% das pessoas. Essa solução não é perfeita, mas ajuda muitas pessoas nesse tipo de problema que eu mencionei anteriormente. Com a Mi Band 5 em mãos, a gente vai precisar fazer o que? Deixa eu posicionar aqui bem. Vamos lá em opções, lá em mais, em configurações. Vamos clicar aqui e vamos lá embaixo, acho que até configurações. A minha estava em inglês, eu lembro de settings. Acho que é detalhes aqui. Clicamos aqui, definições na verdade. E vamos procurar aqui a opção reiniciar. Aqui, você clica aqui, aí ele dá um confirmar, né? Um xizinho, um vermelho. E você aceita. E ele vai reiniciar a sua Mi Band 5. E com isso, vai corrigir esse problema de sincronia, sincronização, outros problemas que podem estar acontecendo. A sua Mi Band está perdendo a conexão com o celular e tudo mais, pessoal. Ainda tem outra opção que eu vou deixar para outro vídeo, que é um pouquinho mais complexa, que é você formatar totalmente a sua Mi Band 5. Mas se você não tomar os devidos cuidados, você pode causar problemas. Então, eu vou deixar para outro vídeo isso. Mas essa solução que eu acabei de falar agora, resolve na maioria dos problemas da sua Mi Band 5. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês de verdade. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou responder vocês, tá bom? E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui em cima, aqui embaixo, na verdade. E valeu por ter assistido. Um abraço para todo mundo. Fui!